Agora sim, voltamos a falar do Campeonato Paranaense, a rodada que foi muito boa, que contribuiu para essa liderança do Cascavel. Teve empate do Coxa, que agora é o vice-líder, e tropeço do Operário, que começou a rodada na liderança. Gols de ontem do Campeonato Paranaense. O Operário de Ponta Grossa começou a rodada na liderança do Campeonato Paranaense, mas caiu para o terceiro lugar com 14 pontos. Isso porque completou três jogos sem vitória no estadual. Ontem, foi superado pelo Maringá por 2 a 0 no Willi Davis. Cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal, e a Alemão fez de cabeça, 1 a 0 Maringá. O segundo do Dogão também começou no escanteio. A zaga do Fantasma afastou o mal, e Guilherme Castro acertou um lindo chute de primeira, de fora da área, no cantinho. Um golaço, 2 a 0, placar final. Com a vitória, o Maringá pulou para o sexto lugar com 13 pontos. A derrota do Operário contribuiu para a liderança isolada do Cascavel. O mesmo ocorreu no Clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense no Couto Pereira. O empate em 0 a 0 deixou o Coxa na vice-liderança com 15 pontos, 2 a menos que a Serpente Aurinegra. O Furacão segue como o único time invicto no estadual, e aparece na quinta posição com 14. O destaque negativo da partida foi a confusão entre as torcidas rivais. Firme também no G8 do estadual está o Cianorte. Ontem, o Leão do Vale atropelou o Paranaclube 9 no Turbá, em vitória, por 3 a 0. Alan Graffiti recebeu na meia-lua, girou bonito e bateu firme, 1 a 0, Cianorte. Segundo tempo, Luiz Fernando pegou a sobra do goleiro e ampliou, 2 a 0. O terceiro foi de Eduardo Doma. O zagueirão testou firme depois da cobrança de escanteio e definiu o placar, 3 a 0. O Cianorte é o quarto colocado com 14 pontos. E o Paranaclube se tornou o novo lanterna do estadual com apenas 4 pontos. São 6 derrotas em 8 jogos. O Rio Branco de Paranaguá saiu da última posição e também deixou a zona da degola. O Leão da Estradinha venceu o Azores por 2 a 0 no gigante do Itiberê. O primeiro foi um gol esquisito, difícil até de explicar. Começou com um chutão do goleiro e terminou com um choque de Xavier com o goleiro adversário. Mas o gol foi mesmo de Xavier, 1 a 0. O segundo foi do Igor, de cabeça, após cobrança de falta. O Rio Branco subiu para o décimo lugar com 6 pontos e agora torce para que o União não vença o Londrina hoje. Já o Azores segue na nona posição com 7 pontos. Que fase do Paranaclube, Lanterninha, time que está na quarta divisão do futebol brasileiro.